A história do profeta de Teresina, Luiz Pereira dos Santos, de 43 anos, foi destaque em tabloides internacionais. O homem que anunciava o fim do mundo para o dia 12 de outubro, conseguiu reunir centenas de seguidores em volta da casa, no bairro Planalto Uruguai, zona leste de Teresina. Mais de 50 policiais militares foram mobilizados para garantir a segurança das famílias. Há mais de 30 dias, o homem que é chamado de profeta mantém nesta casa 113 seguidores. Eles deixaram os empregos e venderam os imóveis por acreditarem no fim do mundo, previsto para as 4 horas da tarde desta sexta-feira. O Juizado da Infância e da Juventude determinou a retirada imediata de 30 crianças que estavam dentro do imóvel em situação de vulnerabilidade social. As crianças e adolescentes foram encaminhadas para abrigos na capital. O clima era tenso entre policiais e seguidores. A casa permanecia fechada. Dona Carmelita estava desesperada. Três parentes dela estavam dentro do prédio. Minha irmã, meu sobrinho e meu ex-marido, que está aí dentro. Há quanto tempo eles ficam com esse homem? O meu ex-marido não está com seis meses, não. Está com menos de seis a sete meses. A minha irmã está com nove meses. O senhor Luiz permitiu que apenas o conselho possa entrar. Na hora que eu bato na porta, ele me permite, identificando como o conselho está lá, ele diz que está aberta as portas para mim. Como é que está a situação lá? Tem mais de 40 pessoas, né? Eles estão cantando, tem algumas mulheres que estão apavoradas, não pela situação da profecia, mas pela situação da população aqui fora. Está todo mundo em oração, está todo mundo orando. Ele começou a ensinar para nós, ele começou a ensinar tudo de Deus para nós, tudo que está escrito na Bíblia. Faltando 15 minutos para o suposto fim do mundo, chega a tropa de choque da polícia militar. Luiz Pereira dos Santos é retirado da casa, sob forte esquema de segurança. Eu sou de Deus, eu não posso resistir. Como é que fica com você? Eu sempre quis ficar com eles, às quatro horas. O senhor está sendo impedido disso? Exatamente, mas isso também está escrito. É uma situação inusitada, né? Envolve questões religiosas e é imprevisível. Então a gente está tendo todo o cuidado nesse sentido. Era o início do confronto. De um lado, policiais militares, do outro, e seguidores do Profeta, que atiravam pedras contra os policiais. Foram usadas bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Um cenário de guerra se formou. A população entrou em pânico e corria desordenada de um lado para o outro. Mulheres, crianças e até idosos no meio da confusão. Depois das quatro horas da tarde, o clima ficou mais tranquilo na região.